Pai Te amo És tudo para mim Nem sei como eu sobrevivi Tanto tempo sem a Tua mão Hoje eu quero gritar Pra todo mundo ouvir Que Te amo Meu Jesus Minha vida, minha luz Meu escudo Minha salvação És o grande amor Que há no meu coração Minha força Tu és E na vida És o autor Meu único Senhor Senhor Rai Quero Te abraçar Dizer o que há em mim No meu coração Te amo Te amo És tudo para mim Nem sei como eu sobrevivi Nem sei como eu sobrevivi Tanto tempo sem a Tua mão Hoje eu quero gritar Hoje eu quero gritar Meu coração Meu coração Minha força Tu és E da vida E da vida És o autor Meu único único Senhor Senhor Meu Jesus Meu Jesus Minha vida Minha vida Minha luz Senhor Minha vida Meu Deus Meu único Senhor Senhor Meu único Amém. Amém.